Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma semana de aula aqui por vídeo. Vamos começar, então, com as atividades do caderno, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa olhinha. Vamos começar com as atividades do caderno, que estarão disponíveis lá na agenda, ok? Aqui nós temos a primeira atividade do caderninho dessa semana, que é do número 26 e suas quantidades. Olha o número 26, gente! Ainda estamos aprendendo a família do 20. Semana passada a gente aprendeu que número? O vizinho desse aqui, que vem antes. O número 25, certo? Agora a gente está no 26, que é o 2 com o 6. Muito bem! Vamos praticar aqui em cima e depois representar a quantidade. Pode ser com bolinhas, com corações, só precisa ter 26 deles, ok? Então, agora vamos para a atividade. Recorte com a tesoura. Aqui nós temos a menininha assustada, ó. O cabelo dela está todo arrepiado para cima. Nós vamos recortar com a tesoura, com a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? A tesoura sem ponta, na linha que a tia desenhar, tá bom? Ó, pede para a mamãe arranjar um pedaço de papel, pode ser um papel colorido ou um papel normal. Desenhar essas linhas zigue-zague, ondinha, linha reta, para vocês recortarem por cima, tá bom? Ó, e vão tentar seguir a linha que a mamãe desenhou do cabelo da menina, tá bom? Assim vocês vão fazer em todas as linhas, ok? Agora vamos para a próxima atividade, a atividade da sequência numérica do 20 até o 26, que foi o número que a gente acabou de praticar, de aprender, ok? Então, gente, a tia fez aqui uma cidade estrelada, olha que linda! Aqui nós temos, vocês podem contar a quantidade de estrelas que tem aqui. A tia vai deixar a atividade, eu quero ver quem vai aceitar esse desafio de contar as estrelas que estão no céu, para ver a quantidade que tem aqui. Vamos então desen... Vamos então escrever os números até chegar ao número 26, tá bom? A gente vai fingir que a gente está colocando os números nos prédios. Os prédios têm numeração, sabia? Assim como as casas, a tia vai perguntar para vocês, qual é o número da sua casa, vocês sabem? Pergunta a mamãe, vá lá na frente da fachada da sua casa e vê qual é o número da sua casa ou do seu prédio. Sim, todas as moradias têm um número, sabiam disso? É, e nessa rua de prédios, começa com o número 20, esse prédio aqui. E vindo para cá, a gente vai aumentar a quantidade e fazer a sequência até o 26. Depois do 20, vem quem, gente? Quem é o vizinho do 20? É o 21. Muito bem. Vamos colocar o 21, que é o 2 e o 1. Quem será que é o vizinho do lado do 21, que vem depois dele? 22. Depois o 23, depois 24, depois 25 e quem vem aqui? Depois do 25, o 26, que a gente acabou de aprender. Viram? Fizemos a sequência e numeramos todos os prédios que estão nesta rua. Olha que legal. Muito bom. Então, façam aí na casinha de vocês e a gente vai para a próxima atividade. Nesta próxima atividade, é bem simples. A tia fez essa atividade com muito carinho. Olha que bonitinho, gente. Fiz um ursinho segurando a plaquinha do nome. Vocês irão escrever o nomezinho completo de vocês dentro do retângulo. Tá bom? Com uma letrinha bem pequenininha e bonita. Eu só quero ver como vai ficar essa atividade no caderninho de vocês. Agora, por último, no caderninho, temos essa atividade que ficou muito bonitinha. É a fixação das letras que a gente aprendeu até aqui. E com a ajuda de um alfabeto móvel, que pode ser feito com revistas, jornais ou impresso da internet, vocês irão colar as letrinhas que começam cada uma dessas palavrinhas. Olha que legal, gente. As palavrinhas que estão aqui começam com letrinhas que a gente já aprendeu até agora. As vogais, né? Ó, A de anel, E de espelho. Ó, cadê o ó? De óculos. O de urso. Estão vendo? E de igreja. E nós temos as consonantes que a gente já aprendeu também. B de botão. Estão vendo? N de navio. M de macaco. O D de dedo. E assim vai. Vocês irão recortar as letrinhas que começam cada uma dessas palavrinhas e colar dentro do quadradinho embaixo das imagens delas. Tá bom? Tá bom? Tchau.